... que mandou um abraço para todos vocês. Eu queria cumprimentar o Pimentel, a Cida e o PT de Minas. Sabe por quê, pessoal? Essa caravana aqui teve uma forte identidade com o povo de Minas Gerais. Ontem, nós estávamos em Cordesburgo, a terra do Guimarães Rocha. Amanhã, presidente, amanhã, inclusive, presidente, amanhã, pessoal, inclusive, é data do aniversário de um outro mineiro, muito importante, que é Carlos Drummond, e o nada. Mas ontem, nós estivemos também na casa do Juscelino do Michele do Diamantinho. E eu fiquei olhando para a história. Parece que a história se repete. Porque ali que o Juscelino quiseram impedir que ele tomasse posse, os meios de comunicação, Carlos Lacerda, me disseram o seguinte. Se ganhado, não pode ganhar. Se ganhar, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Era uma frase que eles já tinham repetido contra Getúlio Vargas. E deram um golpe em Getúlio Vargas. O suicídio foi a resposta do Vargas. Mas com o Juscelino, Juscelino conseguiu tomar posse. E aí eu falo, e um outro mineiro importante, Tancredo Neves. Por que Tancredo Neves? Tancredo Neves. Espera, tá errado. Tá errado. Espera. Espera. Tancredo Neves. Sempre teve do lado certo contra o golpe. Tancredo Neves apoiou Getúlio. Tancredo Neves apoiou Juscelino. Tancredo Neves foi contra o golpe de 64. Chamou o presidente da Câmara de Canaia. Eu fico pensando, coitado do Tancredo. Deve ter envergonhado com o que viu que aconteceu. Porque esse senador de Minas Gerais, o peirôim, uma figura menor, quis fazer a mesma coisa com a presidenta Vitor Rousseff. Viste o seguinte, se tomar posse, se ganhar, não pode tomar posse. Pediu a reputagem dos votos, depois tem a cara de pau, de pedir para ser diplomado no lugar da presidenta Vitor Rousseff. Pois bem, eu quero falar para esse senador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, nós vamos dizer em alto e bom som que esse impeachment da presidenta Vitor Rousseff tem que ser anulado porque não tem legibilidade a rua. Eu quando vejo a Aécio, pessoal, eu quando vejo a Aécio lá em Brasília, e eu olho para Minas Gerais, eu não falei nada para a presidenta Dilma, nem nada para o governador Pimentel, não seria com ela a reparação histórica se Minas Gerais desse o chute na bunda do Aécio e elegesse de uma senadora com o primeiro governo governador. Eu quero encerrar dizendo uma coisa a vocês, eles estão assustados porque o plano deles deu errado e eles tinham que dar filme e estavam convencidos vamos colocar o morro, fazer a perseguição, Rede Globo todo dia, nós vamos acarar a Lula, nós vamos desmoralizar o PT. Eu pergunto a vocês quem é que está desmoralizado nesse momento? Aí eles vêm com pesquisa e sabe o que acontece? Lula sobe! Lula sobe! Lula sobe! Eu não acredito que a pesquisa de voto mas a pesquisa de voto falou que Lula tinha 35% e 36% em votos válidos e significa 47% falta 3 para ganhar no primeiro turno. Eu quero daqui mandar um recado para esse juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro você é um covarde se quiser fazer política deixe de ser juiz tenha coragem se fingir a um partido político e venha disputar o exame contra Lula. Eu sincero dizendo a vocês dizendo ao presidente Lula antes de Lula subir uma criança com a vida de desnutrição acaba ali a hora. Nós criamos o Brasil do mapa da fome infelizmente a fome voltou no país. São 3 milhões e meio a margem dos empregos. É por isso que Lula tem que voltar a ser presidente da república e vai voltar a ser presidente da república. só que dessa vez ele vai falar para vocês chega não tem democracia como o monopólio da Rede Globo nós temos que democratizar os meios de comunicação e fazer um referendo remontador para adular as privatizações para adular essa reforma trabalhista. Viva Minas Gerais! Viva Lula! Viva Dilma! Viva Pimentão! Viva Pimentão! Viva Pimentão! Viva Pimentão! E agora eu quero convidar para cantar para vocês